Ah, eu tava pensando, tem muito asiático de comer inseto, e eu acho isso tão nojento, eu nunca que vou comer inseto. Ai, que nojo! Fala, Fred! E aí, Jorge, tudo bom? É, beleza, suave. Ah, eu tava querendo um artigo sobre insetos maravilhoso, acho que você vai adorar. Esse seu artigo é sobre o quê, Jorge? Bom, ele é sobre insetos. Insetos? É, insetos na alimentação. Que eles aparecem nos alimentos, infelizmente. Não me fala mais sobre isso, Fred. Tipo, no processo industrial, infelizmente, nem tudo do inseto é removido, então, algumas pequenas partes acabam vindo na alimentação ainda. Ai, qual é o tipo de alimento aqui? Tipo, por exemplo, cuscuz, café. É, que nojo! Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Lá vai encontrar um bombom e causa indenização a uma mulher. Isso é incórdia! Ai, olha esse vídeo aqui, super interessante, ó. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL